Salve, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje aqui do Francesco Adai. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Anki. O que é o Anki? Como que você utiliza o Anki para aprender francês? E essa aula está bem completa. Se você quer saber como memorizar as informações que você aprende em francês, tudo aquilo que você estuda em francês, você precisa assistir essa aula. Essa aula é muito importante para você que precisa saber como memorizar aquilo que você estuda. Tá bom? Então vamos lá. Mas antes da gente começar, vou te pedir para você já deixar seu like aqui, seu joinha aqui nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos que estão precisando saber como memorizar o que eles estudam. E vamos lá. Então vamos lá. Gente, antes da gente começar aqui, eu quero te explicar o que é a curva de esquecimento de Ebbinghaus. Ebbinghaus é um alemão aí que explicou o que é o esquecimento, a curva de esquecimento. Então a gente chama de curva de esquecimento de Ebbinghaus. Então vamos lá. Basicamente o que ele explica é que quando você e eu e todos nós aprendemos uma nova informação, naquele exato momento que a gente acaba de aprender aquela informação, a gente tem 100% de lembrança. Então a gente tem 100% de retenção daquela lembrança, daquela informação. Tá? E depois de 20 minutos, tá? Isso foi estudado por ele, tá, gente? Então 20 minutos depois que você aprendeu aquela informação, você só vai ter 60% de lembrança. Ou seja, você já vai ter perdido 40% de lembrança daquela informação. E depois então de, tipo, por exemplo, um dia, você só vai ter 30% de lembrança daquela informação. Você acredita? É isso mesmo que você ouviu, 30%. O que isso significa? Vou te dar um exemplo. Já deve ter acontecido com você, porque já aconteceu comigo, e a maioria das pessoas falam isso. Já aconteceu com as pessoas. De, por exemplo, você aprendeu uma palavra em francês, uma palavra nova em francês ou em qualquer outro idioma, tá? E você, o que que acontece? Se você pegou, aprendeu aquela palavra nova, na hora ali você vai saber o que é aquela palavra. Você vai ouvir e você vai falar assim, caramba, eu sei que essa palavra significa tal coisa. Ótimo. Aí passa dois dias, dois, três dias, o que que acontece? Você escuta aquela palavra de novo, você lê aquela palavra de novo em algum lugar, e você fala assim, caramba, o que que significa essa palavra? Eu já sei o que que significa essa palavra, eu já vi ela em algum lugar, eu já, eu lembro, mas não tô conseguindo, eu sei o que que é, mas não consigo lembrar o que que significa essa palavra. E isso aconteceu provavelmente já com você, porque já aconteceu comigo também, já aconteceu com muitas pessoas, e isso não é porque você tem memória ruim, tá? Isso não significa que você tem memória ruim, ou porque você é muito velho, ai meu Deus, eu sou muito velho, eu tenho memória ruim, eu não consigo aprender francês, eu não consigo aprender um novo idioma, isso é tudo baboseira, tá? Isso é tudo mentira, que se alguém fala que você é muito velho e vai aprender um idioma, que você tem memória ruim, olha, você já pode mandar esse vídeo pra essa pessoa, boa, tá? E quebrar ela no meio. Já pode esquecer, tirar isso aí da sua memória, da sua cabeça, né? Que você não tem memória ruim, ou você não é muito velho. É porque isso acontece com todo mundo, tá? Se você não repetir aquela informação novamente, que você aprendeu, você vai acabar esquecendo, porque isso acontece com todo mundo. e tá aqui a prova, né? A curva de esquecimento de Ebbinghaus. E, então, o que que acontece? A curva de esquecimento, ela mostra pra gente que quanto... Se você não repetir aquela informação que você aprendeu, você não vai lembrar daquilo que você aprendeu. Outro exemplo é quando você tá estudando pra uma prova, o que que você geralmente faz? Você estuda lá um, dois dias antes de começar a prova, de ter a prova, e quando chega na prova, você vai saber algumas coisas, você vai ter esquecido e tal, porque, né? A sua memória não é 100% perfeita. E depois de dois dias, três dias depois da prova, a maioria das coisas que você aprendeu pra estudar pra aquela prova, você já vai ter esquecido. Acredito que isso também já tenha acontecido com você. Quando você tá estudando pra alguma prova de matemática, de português, de qualquer coisa que você tá estudando, você acaba esquecendo algumas informações, né? Então, isso acontece comigo e com você. tira da sua cabeça. Se você, alguém plantou essa sementinha falando que você é muito velho ou que você tem memória ruim, já pode tirar aí da sua cabeça que isso não é verdade, tá bom? Isso acontece com todo mundo. Então, o aprendizado, eu costumo sempre dizer isso, e aqui é a prova disso, que o aprendizado vem através da repetição. Quanto mais você repetir, quanto mais você for exposto àquela informação que você aprendeu, mais você vai aprender. Aquilo vai entrar na sua cabeça de uma vez por todas. E um exemplo, por exemplo, disso que eu tô falando, é quando você aprende uma música. Quando você escuta uma música. Quando você escuta uma vez a música, você gosta daquela música, você fala assim, nossa, que música legal. Aí você começa a escutar, 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 escutar. Quanto mais você escuta, daqui a pouco você vê que você já aprendeu a letra daquela música. E a música vem entrando na sua cabeça e cada vez que você escutar aquela música, você vai saber a letra daquela música. Por que a música lá do Chitãozinho de Chororó, Evidências, ficou na memória de todo mundo? Porque todo mundo ficou ouvindo aquela música 20 milhões de vezes. Então, quanto mais você repetir aquela música, mais você vai saber a letra dela. Então, isso aconteceu com muita gente e isso acontece geralmente em tudo na nossa vida. Quanto mais você repete aquela informação, mais ela fica na sua cabeça. E eu tenho certeza que se a gente, daqui 30 anos, a música Evidências tocar no rádio, tocar lá no seu CD, no seu celular, você vai lembrar da letra daquela música. Por quê? Porque de tanto você repetir, você cantou tanto aquela música que ela entra na sua memória. Então, é exatamente isso. Quanto mais você repete uma informação, mais ela vai passar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ok? Então, anota isso aí já no seu caderno de estudo, falando que quanto mais você repetir, mais você vai colocar o idioma aí na sua cabeça. Então, por exemplo, como que eu faço para aprender, eu quero aprender como que eu falo eu me chamo Dai em francês. se eu ver lá no Google Tradutor como que eu falo eu me chamo Dai e eu ficar repetindo toda hora aquela frase Je m'appelle Dai, je m'appelle Dai, je m'appelle Dai e eu ficar ouvindo, 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 tem uma hora que automaticamente aquilo vai entrar na minha cabeça. É que nem a música. Quanto mais você escuta, mais entra na sua cabeça. Tá bom? E Dai, mas o que o Anki tem a ver com essa curva de esquecimento? Bem, o Anki ele é justamente um sistema de repetição espaçada. Vou até escrever aqui, sistema de repetição repetição espaçada. O que que isso significa? O Anki ele é baseado na curva do esquecimento. Ok? O que que vai acontecer? O Anki ele vai te mostrar aquela informação que você acabou de aprender ou que você aprendeu em um certo momento da sua vida e você vai falar assim Ok, Anki, eu lembro do que significa essa frase. Ok, Anki, eu não entendi o que significa essa frase. Ou tipo assim, Ok, Anki, tá muito fácil entender tranquilamente o que significa essa frase. Baseado naquilo que você vai falar pra ele, ele vai saber quando te mostrar aquela informação de novo, aquela frase de novo, pra você não esquecer mais o que significa aquela frase ou aquela informação que você aprendeu. Então a gente vai ver isso aqui na prática, que eu vou te dar vários exemplos aqui na prática pra você entender tudo isso que eu tô te falando. Tô te falando primeiro uma teoria aqui pra depois a gente ver aqui na prática, tá? Então fica comigo até o final dessa aula que você vai ver exatamente como funciona o Anki, tá? Então basicamente o Anki ele é um sistema de repetição espaçada que ele vai fazer depois um cálculo meio doido aí baseado então nessa curva de esquecimento pra saber quando exatamente te mostrar novamente uma informação que você aprendeu pra você não esquecer mais do que significa aquela informação do que é aquela informação tá bom? E Dai, como que eu faço pra aprender então o francês com o Anki? Bem, primeira coisa que você tem que fazer logicamente é baixar o Anki baixar o Anki você pode baixar o Anki no seu computador ou no seu celular se você tem iPhone ou se você tem um celular que funciona com o sistema Android tá? Você pode baixar um dos dois como é que eu faço pra baixar? Você vai acessar esse site aqui vou deixar os links aqui abaixo pra você acessar e baixar tá bom? Pode ficar tranquilo Então vamos lá vou te mostrar aqui como que você vai fazer você vai entrar aqui nesse site vou te mostrar aqui você vai entrar aqui nesse site tá? Anki apps.ankiweb.net e você vai entrar nesse site que é em inglês o que vai acontecer? Daí se você estiver entrando pelo seu computador você vai escolher aqui se você tem o seu sistema se é o Windows se é Mac se é outros tipos ou se for pra celular você tem que escolher aqui se é iPhone ou Android tá? Então vamos dizer assim que aí você clica aqui em um desses botões né? Se você for por exemplo eu vou baixar aqui no meu computador eu vou clicar aqui pra baixar no meu computador certo? E você vai instalar aí o programinha no seu computador Aí o que vai acontecer? Você vai aparecer pra você ir esse programa que é o Anki tá ó o Anki tá aqui ó Anki O Anki como que ele funciona? O Anki o que você tem que entender? São dois conceitos básicos do Anki vamos colocar aqui ó dois conceitos básicos do Anki o que você tem que entender? Entender que você tem um baralho já vou explicar melhor e que você tem cartões tá? o que que são esse o que que é esse baralho o que que é esse cartão daí que você tá falando? Bem o baralho imagine aí que você tem um monte um monte um monte de frases que você aprendeu dentro de um livro dentro de um texto que você aprendeu ou de algum sei lá algum texto que você leu um livro que você leu em francês e que você quer aprender o que significam aquelas frases pra memorizar pra você saber um dia utilizar né essas frases então o que que você vai fazer? você vai adicionar essas frases no Anki então você vai criar um novo cartão então por exemplo você tem uma frase em francês vamos dizer assim a frase eu j'aime vamos assim j'aime la musique j'aime la musique eu gosto de música tá? vamos dizer assim que você aprendeu essa frase aí você quer memorizar essa frase pra você nunca mais esquecer ela aí o que que você vai fazer? ao invés de você escrever num papel o que que significa que ela faz e colocar do lado a tradução você vai acabar esquecendo você vai adicionar no Anki aí o Anki o que que você tem que entender? que ele é como se fosse um cartão que na frente você vai escrever a frase em francês e no verso você vai escrever a tradução dessa frase então por exemplo j'aime la musique na frente e no verso eu gosto de música a tradução dessa frase ok? então esse é o seu cartão então como você vai ter um monte de frases você vai ter vários cartões e esses cartões formam o seu baralho do Anki tá? então esses são os dois primeiros conceitos básicos que você tem que entender o que que é um baralho são todos todos os seus cartões né? todas as suas frases e os cartões são tem a frente tem o verso que a frente você tem a frase em francês e no verso você tem a tradução dessa frase ok? então antes de você começar a utilizar o Anki aqui você precisa é muito importante que você crie uma conta no Anki por quê? porque quando você quiser acessar por exemplo você baixou o Anki você está usando utilizando você está utilizando o Anki pelo seu computador aí eu pego e baixo o Anki no meu celular aí eu quero utilizar o Anki no meu celular pra eu não ter que ficar colocando tudo de novo aqui no meu celular todas as frases que eu aprendi o que que eu vou fazer? eu vou simplesmente sincronizar o meu computador né? a minha conta com o meu celular então todas as coisas que eu colocar no meu Anki no computador e eu tiver logado na minha conta eu vou poder passar aqui pro meu celular e vai aparecer tudo aqui no meu celular ok? então você vai acessar esse outro link aqui ó Ankiweb.net barra about tá? você vai acessar isso aqui e vai apertar aqui em Sign Up tá vendo? Sign Up aí você vai colocar aqui o teu melhor e-mail é muito importante que você coloque sempre o teu melhor e-mail de novo você repete aqui e coloca o seu melhor e-mail uma senha e você coloca aí se inscrever né Sign Up ok? ok? aí você vai lá no seu e-mail confirma o seu e-mail e pronto a sua conta está criada certo? então é muito importante que você faça isso aqui eu vou deixar esses links aqui ó esses dois links o link para baixar o Anki e o link para você fazer a sua conta que é gratuito também aqui no Anki eu vou deixar esses dois links aqui na descrição desse vídeo tá bom? então beleza agora você criou aí a sua conta no Anki e já baixou o seu Anki como que eu faço daí? para sincronizar a minha conta no Anki o que você vai fazer? você vai abrir aqui o seu Anki aí você vai clicar aqui ó em sincronizar sincronizar ele vai aparecer esse aqui ó requer conta aí você vai colocar aqui o seu usuário Anki Web que você acabou de criar junto com a sua senha e vai clicar ok certo? e daí você vai ele vai todos por exemplo todos os cartões que você tem adicionado aqui no Anki ele vai aparecer aqui para você ok? então beleza agora aqui a gente está com o nosso Anki aberto a gente já entendeu como que faz para abrir uma conta a gente já entendeu como que faz para sincronizar essa conta agora a gente precisa criar os nossos cartões para a gente aprender francês certo? então o que a gente vai fazer? a gente vai clicar aqui ó em adicionar bom então aqui agora é a parte mais importante e eu preciso que você preste muita atenção então vamos lá aqui a gente tem então a frente e o verso né? do nosso cartão então vamos lá vamos colocar aqui algumas frases para você entender vamos colocar a frase j'aime deixa eu até colocar meu teclado aqui em francês j'aime la musique française eu gosto eu gosto da música eu gosto de música francesa tá? eu gosto de música francesa pronto coloquei aqui ó na frente a minha frase em francês e no verso a minha frase em português né? o que significa essa frase pronto adicionar próxima frase eu me chamo Dai e tenho 25 anos próxima frase eu mais outras estou inventando aqui tá gente? vamos lá vou colocar umas outras frases eu estou inventando algumas frases só para você entender tá? vamos lá outras frases vai eu je suis née je suis née au Québec eu nasi eu nasi no Québec nous sommes brésiliens mais nous habitons en France nós somos brasileiros mas nós moramos na França ok? bom aqui agora a gente já tem vários cartões várias frases para a gente aprender depois que você adicionou todas as frases que você quer aprender você clica aqui em fechar certo? e agora você vai ver que aqui no seu baralho no baralho ele está escrito padrão que é o nome do seu baralho você pode até modificar aqui clicando em renomear vou clicar de novo aqui clica aqui nessa engrenagem clica em renomear você pode até colocar lá francês francês vamos lá francês agora você tem o seu baralho que chama francês com seis novos cartões dai, mas beleza agora como que eu faço para estudar esses cartões essas frases que eu coloquei aqui você vai clicar aqui no seu baralho está vendo que ele abriu aqui francês você tem seis novos cartões para fazer e como é o começo ainda não tem nada para revisar então você tem que fazer seis novos cartões então vamos lá você vai clicar em estudar agora clicou olha lá apareceu para você a frase que você adicionou j'aime la musique française aí o que é importante você saber quando o Anki ele mostrar essa frase para você o que é importante você tem que não saber o que é a gramática o que é cada palavra você tem que entender você tem que colocar na sua cabeça assim a seguinte frase será que eu entendi o que significa essa frase que o Anki está me mostrando será que eu entendo o significado dessa frase tá então é importante que você tenha que entender o significado das frases e não o que significa cada palavrinha ok coloque isso na sua cabeça na hora de você estudar o Anki o Anki mostrou uma frase para você você pensa assim será que eu entendi essa frase então vamos lá vamos fazer esse estudo o Anki mostrou aqui para mim a frase j'aime la musique française será que eu entendo o que significa essa frase hum eu acho que essa frase significa eu amo ou eu sei lá eu gosto da música francesa então Anki me mostra essa resposta eu quero saber se a resposta está certa aí você vai clicar em mostrar resposta aí ele mostrou para você que a resposta é eu gosto de música francesa então essa frase j'aime la musique francesa significa eu gosto de música francesa agora é a parte mais importante você tem que falar assim ok eu entendi o que significa essa frase ou então não eu não entendi o que significa essa frase eu não acertei na verdade eu não acertei o que significava essa frase ou tipo assim sim eu acertei o que significa essa frase e foi muito fácil eu acertei de primeira o que significava essa frase então você vai avaliar a sua compreensão então vou lá vou colocar ah eu errei eu errei o que significa essa frase ou não eu acertei o que significa essa frase só que eu acho que ainda tem que estudar de novo ela eu posso melhorar ainda um pouquinho mais eu demorei um pouquinho ainda pra acertar ou não acertei na hora foi muito rápido eu lembrei na hora o que significava essa frase você vai colocar aqui a sua avaliação vamos dizer assim que eu coloquei bom eu entendi o que significa essa frase mas eu preciso melhorar um pouquinho mais aí ele vai mostrar a próxima frase eu acho putz eu não sei exatamente eu acho que essa frase significa eu me chamo Dai e eu tenho 25 anos eu acho eu acho que é isso eu acho que é isso que significa essa frase então olha que me mostra aí a resposta ah realmente eu me chamo Dai e tenho 25 anos então eu acertei foi bem fácil essa vez essa vez foi bem fácil assim pra pra eu entender o que significava essa frase próxima frase ele mostrou lá j'aime apprendre la langue française j'aime apprendre la langue française essa tá difícil não lembro o que significa essa frase mostra a resposta Anki ah significa eu gosto de aprender a língua francesa não sei que foi difícil ó errei me mostra vamos lá eu errei fazer o que né próxima frase je suis avocat a Paris je suis avocat a Paris eu acho que isso aqui é eu sou advogado em Paris deve ser isso acho que é isso essa frase mostra a resposta ah realmente eu sou advogada em Paris então foi bom mas eu não lembrei na hora próxima frase je suis né au Québec eu o que será que significa isso aqui eu não sei exatamente acho que foi ruim ah tá eu nasci no Québec então eu tenho que estudar de novo isso aqui então é muito importante que você sempre avalie que você sempre seja o mais honesto possível com você mesmo tá você sempre tem que colocar ah eu errei coloque eu errei não tenha vergonha coloque você errou por quê porque é pra você melhorar aí pra você melhorar a sua lembrança a sua compreensão da língua tá então sempre se você errou coloque eu errei se foi muito fácil coloque o que foi fácil porque deu um ano que ele sabe quando que ele vai ter que te mostrar aquela frase de novo não necessariamente ele vai te mostrar um minuto depois tá bom eu acho que essa frase significa nós estamos no Brasil mas nós habitamos na França nós moramos na França será que essa frase significa isso ah não essa frase significa nós somos brasileiros mas nós moramos na França tá vendo é desse jeito que você vai estudar eu errei vou pedir pro Anki me mostrar de novo e olha lá ele mostrou de novo aqui a frase pra mim já me aprende a língua francesa aquela frase que eu tinha colocado que eu tinha errado ele me mostrou aqui de novo agora eu lembrei-me um pouco melhor eu acho que essa frase significa que eu gosto de aprender a língua francesa e realmente eu acho que é não foi bom ó ele colocou de novo essa aqui ó je suis né au Québec porque dependendo do que eu respondi pra ele tá então essa essa frase significa que eu nasci no Québec ó tá certo agora a próxima frase tá vendo essa frase tinha colocado que eu errei tá vendo ó por quê? porque ele sabe quando que ele tem que te mostrar de novo pra você reter aquela informação ah essa aqui tá agora eu acertei essa aqui eu já entendi que eu gosto da música francesa que foi fácil essa aqui eu sou advogada em Paris é foi bom foi bom nós somos brasileiros mas nós moramos na França essa foi bom agora eu já entendi já me aprende la langue francese de novo tá vendo ele colocou de novo a frase que você tinha errado depois você colocou que foi bom mas ele tá de novo testando aí essa memória já me aprende la langue francese agora foi bom agora foi bom aí pronto tem uma hora que ele falou assim ok pronto parabéns você terminou esse trabalho esse baralho por enquanto pra estudar sem interferir na agenda normal clique no estudo personalizado abaixo eu recomendo que você não clique nesse estudo personalizado tá deixe do jeito que tá quando você chegou aqui nessa etapa fecha o seu anki e acabou ok por hoje tá aí no dia seguinte você adiciona mais algumas frases lá e vai estudar de novo o seu anki ok então se você for ver aqui hoje a gente estudou 14 cartões em 5 minutos por que 14 se a gente só tinha 6 porque ele fez você repetir aqueles que você tinha errado ou aqueles que você tinha julgado que era não é tava bom mas que você precisava melhorar um pouco mais tá bom então você precisa todo dia estudar o anki tá e é assim basicamente com o anki que ele funciona você tem um cartão vou te dar um exemplo aqui você tem um cartão ele vai te mostrar um cartão a frase em francês aqui e você vai ter a tradução dessa frase aqui no verso do cartão então você tem que entender o que significa a frase não fica parando em palavrinha o que significa cada palavrinha a gramática tá tá entenda o que significa a frase coloca esse como objetivo o seu objetivo de estudar com o anki é entender as frases que ele vai mostrar pra você ok então é isso aí essa é a aula do anki se você não entendeu alguma coisa me manda mensagem pode me mandar mensagem no instagram por e-mail ou aqui deixa o seu comentário que eu vou ter o prazer de te responder tá bom então é isso aí eu te vejo no próximo vídeo um gros bisou e à bientôt tchau tchau tchau